Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, ele é um vídeo de carta aberta aos meus 28 anos. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E vocês estão vendo esse vídeo no dia 28 e ontem, dia 27 de outubro, eu completei 28 anos de idade e eu queria fazer esse vídeo na maneira de um... de uma carta, realmente, a esses meus 28 anos. O fato de que está se aproximando essa data, né, eu tô gravando um pouco antes, me fez refletir bastante sobre a questão da minha vida, da minha trajetória, desse processo. Chegando perto dos 30, a gente vai começando também a refletir sobre o que a gente fez com a vida até agora e como que tá sendo esse processo. Eu tô muito feliz e de muitas descobertas, de muita evolução, de muito processo. no meu caminho, né, eu casei ano passado, tô morando na Casa Vila, compartilhei com vocês esse processo, trabalho com as coisas que eu amo, trabalho com nutrição, trabalho com a internet. E nesse período, nesse processo, eu aprendi também muita coisa de que tudo que a gente precisa passar também pra valorizar o que a gente vai ter lá na frente, por todas as dificuldades que a gente precisa percorrer, que a gente precisa passar por aquilo pra conseguir adquirir a experiência, adquirir a força pra realmente você seguir em frente, pra você passar pro próximo passo. Eu lembro uma vez de uma imagem que mostrava um eletrocardiograma, onde ele dizia que quando tá reto é porque não tem mais vida. Então, a vida tá sempre assim, a gente sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E eu aprendi nesse processo que a gente sempre vai ter dias difíceis também, mas a gente precisa aprender a não fazer com que esses dias difíceis estraguem os dias bons. A gente precisa usar esses dias difíceis pra aprender com eles. E que no outro dia já vai tá melhor e assim por diante. Então, eu sou muito grata a tudo que eu fiz nos meus 28 anos, eu sou muito grata a tudo que eu conquistei. Eu sou muito feliz por toda essa trajetória que eu passei. E ainda mais, eu sou muito feliz pela toda a diferença que eu fiz na vida das pessoas. Eu acho que nossas conquistas nos deixam felizes também. Mas quando a gente percebe que a gente fez diferença na vida de alguém, eu acho que isso transcende qualquer coisa. Quando eu escuto uma pessoa dizer que uma dica minha mudou a vida dela, que uma dieta minha mudou a vida dela, que não precisa mais tomar tal medicamento, ou que fez tal exame e teve tal resultado. Ou aqui mesmo, quando as pessoas que me acompanham há muito tempo também torcem por mim, eu torço pelas pessoas, a amizade que a gente acabou construindo. E o fato de esses vídeos também ajudarem outras pessoas. Até eu tenho meu canal de ICMR também, pra quem não a conhece. E eu também vejo lá, tenho esse tipo de feedback da diferença que eu já fiz. Eu acho que isso não tem preço. E é o que mais mostra o que eu quero fazer também. E que aquela menina tímida, que tinha muita vergonha de tudo, e que gostava muito de estudar, que ela conseguiu passar por todas as dificuldades que ela teve também. Lidou com todas as frustrações que ela precisou lidar também. E eu, olhando pra trás, tenho certeza que a menina teria muito orgulho da mulher que eu me tornei também. Eu espero que tenham gostado do vídeo, ele ficou curto, mas eu queria só compartilhar essa palavra com vocês, da gratidão que eu tenho por esse processo, pela minha vida, pelos meus 28 anos. Por vocês estarem aqui, por essa família de mais de 300 mil pessoas que me acompanham aqui, que me seguem, e que eu possa continuar fazendo muitos vídeos pra vocês. E, por que não? Fazendo a diferença na vida de vocês também. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho